Glória a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mais uma poderosa oração da meia-noite e essa oração é muito forte porque ela é a oração que inicia, inicia um novo ciclo, porque cada início de mês é um novo ciclo, o mundo espiritual ele trabalha por tempo, então agora é o início de um novo ciclo, de um novo tempo na minha e na tua vida e hoje através desta oração do Salmo 23, eu vou convidar a Jeová Giré, meu Deus, só me falar aqui me arrepio aqui, meu Deus, eu vou convidar a Jeová Giré para ser Deus de providência na tua vida, nessa oração da meia-noite eu vou convidar a Jeová Giré a ser provedor, a trazer a providência, trazer a fartura, trazer a prosperidade, a Bíblia diz que a arca, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom três meses e Obed-Edom prosperou muito, o que é que tinha naquela arca? A presença de Deus havia naquela arca e por aquela arca ter a presença de Deus mudou todo o cenário, mudou todo o cenário da casa de Obed-Edom, assim também eu vou convidar a presença de Deus para estar aí na tua casa, para estar aí na tua família, amém, glória a Deus, eu quero que no começo já, agora você escreva aí embaixo, escreva aí embaixo seu primeiro nome e a frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, escreve aí ovelha querida, quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, vou orar com você e por você, o Salmo 23, isso vai trazer uma unção de prosperidade para a sua vida, minha oração, minha fé me diz que antes desse ano acabar, se você crer, Deus vai colocar a sua vida financeira em ordem, é por isso que eu estou orando o Salmo 23 toda meia-noite, porque o Salmo 23 é a oração que traz mudança de cenário, prosperidade e fartura, já estou vendo que tem pessoas que já estão fazendo aí o propósito profético, você já pode fazer, tanto por aqui ou quanto pelas contas da igreja, pelo Pix, é uma oferta profética, é um número exato e eu explico isso para as minhas ovelhas, que a benção de Deus não está no tamanho da oferta, como muitos ensinam aí, que quanto maior for a sua oferta, maior vai ser a sua vitória e não é assim, porque Deus não vende a vitória, Deus não vende a benção, essa oferta é um ato profético, é uma oferta simbólica, qual é o valor dessa oferta? R$ 7,00, o número da perfeição, o número de Deus, Deus, então agora você pode fazer aqui, durante a madrugada você pode fazer pelo Pix, pelo Paypal, tem aí o Paypal também, tem um aplicativo, está escrito aí em algum lugar, minha equipe colocou, minha equipe sempre coloca antes de eu entrar aqui, porque tem pessoas de outros países e pessoas aqui também que fazem por esse aplicativo, amém? E o Pix está aí e as contas estão no primeiro comentário fixado, olha o primeiro comentário aí que você vai ver, eu estou falando agora porque muitas pessoas vão perguntar, vão pedir e está aí, eu não tenho como enviar conta para as ovelhas que me pedem no Instagram, eu não tenho como, é muita gente, então sempre deixo aqui, anote, escreva, se você não escreveu, não tem, anote, escreva e faça, hoje, agora, a partir de agora e durante a madrugada e o dia é só por você, a partir do dia 2 é pela sua família, por exemplo, meu bispo eu tenho 3 pessoas na minha casa, eu faço cada dia por uma, posso fazer tudo junto, pode fazer tudo junto, entendeu? Você vai pegar essa oferta de 7, 7 por cada um deles e vai dizer, Senhor essa oferta aqui, essa oferta é por tal pessoa, essa oferta é por tal pessoa, essa oferta é por tal pessoa, entenderam? Dúvidas esclarecidas para quem sempre pergunta, agora deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para você, que sempre está aqui orando comigo, você que já é minha ovelha e mesmo que na casa, na casa aí, existam 2 ou 3 pessoas que orem comigo, eu quero falar uma coisa para a primeira pessoa das 3, por exemplo, existem 3 pessoas na casa que estão orando, eu quero falar com das 3, eu quero dar um recado para a primeira pessoa que começou a orar, porque sempre Deus começa através de alguém, talvez possa ter, digamos, 3 pessoas, mas dessas 3, uma começou e dessa uma as duas começaram, as outras duas começaram a orar por aquela pessoa que começou, então eu quero falar com você e você que está me acompanhando agora, você é a única pessoa que ora, que tem rotina espiritual na sua casa, que tem rotina espiritual na sua família, olha o que o Espírito Santo me tocou para falar para você, a fúria do inimigo, a fúria do inimigo, dentro de um lar, de uma casa, a maior fúria do inimigo, é com a pessoa que é a coluna, você está entendendo? Eu quero falar com quem é a coluna da família aí, se só tem uma pessoa que está dentro da casa, que está orando comigo, você é a coluna, meu bispo, nós estamos aqui em 3, nós somos em 3, se o seu esposo, se o seu esposo, ele está orando, ele está aqui, mas você foi a primeira pessoa que Deus chamou para orar, você é a coluna, você é a coluna, sempre em uma família, Deus escolhe uma pessoa primeiro para estar orando pela família, eu quero falar com quem é a coluna da família, a fúria do inimigo é muito grande com quem é a coluna, o marido, a Bíblia diz que o marido, ele é o provedor, ele é o cabeça, mas em muitas famílias a coluna espiritual é a mulher, como assim meu bispo, é a mulher que ora, é a mulher que está ali orando, é a mulher que está buscando, é a primeira pessoa que Deus levantou para orar, e a fúria do inimigo sempre é maior com a coluna da família, por quê? Eu estou todo arrepiado aqui, sabe por quê? Porque imagine uma grande construção, tem várias colunas de sustentabilidade, mas existe a coluna central, existe a coluna central que se tocar, se derrubar aquela coluna, toda obra cai, toda construção desaba, desmorona, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, Deus está me usando para falar contigo, então você que é a coluna, você que sabe que é a coluna dessa casa, você não pode parar, você não pode desistir, o maior alvo do inimigo é você, o inimigo ele quer tocar em você, porque enquanto você estiver de pé, ele não toca na tua família, enquanto você, eu não digo que você não vai passar a luta, a guerra, passa, eu estou falando em derrubar, o inimigo ele quer derrubar toda a tua casa, ele quer derrubar toda a tua família, mas há um empecilho, tem algo que impede ele derrubar a tua família, tem algo que impede ele derrubar a tua casa, e o nome desse algo é você, porque Deus está entregando o livramento, está abençoando, porque tem alguém orando, porque se não tiver ninguém orando nessa casa, não tem livramento, não tem livramento, o próprio Deus disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, Deus escolhe, e cabe a pessoa que Deus escolheu passar a buscá-lo, você entende? Por isso que a pessoa que é a coluna espiritual, é a pessoa que passa mais guerra, é a pessoa que passa mais guerra, é a pessoa que passa mais ataques espirituais, é a pessoa que o inimigo mais se levanta para tentar desestabilizar mentalmente, para tentar abater, para tentar colocar angústia, depressão, tristeza, porque ele sabe que o empecilho dele tocar em toda a família chama-se você. Então, grande, grande, é a sua responsabilidade. Veja, hoje, 5 da manhã, nós vamos começar a campanha baseada na palavra de Jó, mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Eu estou todo arrepiado aqui. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está gerando libertação, Deus está gerando libertação e força para a sua vida. Veja, se você olhar a história de Jó, Jó, ele tinha uma esposa e tinha 10 filhos. 10 filhos. Qual foi o alvo do inimigo? Quem foi que o inimigo pediu a Deus para tocar? O inimigo pediu a Deus para tocar na vida de quem? Na vida da esposa? Na vida dos filhos? O inimigo pediu para tocar na vida de Jó. Deixa eu tocar nele. Eu não posso tocar nele. Por que o Senhor? Porque o Senhor cobriu. Eu não posso... Jó, ele te serve porque o Senhor cobriu a família dele. Uma cerca de fogo. O Senhor abençoou as obras das mãos dele. E os bens dele se multiplicaram na terra. Mas deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele. E você vê que quando Deus permitiu, o alvo do inimigo foi Jó. Por que o alvo do inimigo foi Jó? Porque era Jó que orava. Era Jó que trazia Deus para a família. Sabe essa oferta da intercessão que eu te ensino a fazer pela família? Jó fazia pela família. Não era a família que fazia por Jó. Era Jó que fazia pela família. Quem ofertava a Deus pela família era Jó. Quem orava era Jó. Jó era o homem que tinha rotina espiritual dentro daquela família. Então a maior raiva do inimigo era Jó. A fúria do inimigo era Jó. Quando Deus disse, toca. Toca no que ele tem. Só não tire a vida. O que foi que o inimigo tocou primeiro? Depois ele tocou nos filhos. Mas o alvo foi Jó. O alvo, a fúria, a raiva era Jó. Era Jó. E eu sinto que eu estou falando com alguém aqui que a fúria do inimigo está grande contra a sua vida. Porque você é a coluna. E tem gente se arrepiando aí. Tem gente se arrepiando aí. A coluna da tua casa é você. O inimigo ele quer tocar em você, te derrubar, para gerar desestabilidade na tua casa. Porque tocando em você, fica fácil tocar em toda a tua família. Derrubando você, fica fácil tocar na tua família. Porque o muro espiritual na tua família é colocado por causa da tua oração. É a tua oração que gera essa proteção. É a tua oração que gera essa proteção. É a tua oração que coloca esse muro de fogo na tua família. É essa oração que não permite. Eu estava ouvindo mais cedo um áudio. Eu não vou encontrar ele aqui. Minha equipe me mandou várias, várias, vários áudios. E eu estava ouvindo aqui um áudio de testemunho de uma ovelha. Não vou lembrar de que cidade, estado ela era. Ela era. Mas, quando eu falar aqui, o que ela vai saber que é ela. Inclusive, um beijo para essa ovelha. Ela disse que ela estava em casa numa campanha que eu fiz há algum tempo atrás. E eu estava orando o Salmo 91, meia-noite. E ela disse, bispo, se eu estava orando meia-noite. Estava eu e minha filha dentro de casa. Estávamos orando. Quando acabou a oração do Salmo 91, Salmo 91 diz, mal nenhum chegará a sua tenda. Ela diz, lá fora, um carro capotou. Um carro em alta velocidade capotou, capotou, capotou. Todo mundo saiu para ver. Porque foi um barulho muito grande. O carro parou, bispo. Há uma distância muito pequena do meu muro. Não teve acidente. O carro veio capotando. Era para o carro ter entrado o muro, muro adentro da minha casa. Quebrado o meu muro, tocado. Mas o carro parou. Antes de tocar no meu muro, o carro parou. E eu tinha acabado de ouvir a oração do Salmo 91. Eu chamei minha filha. Eu chamei minha filha para ouvir comigo. Ou seja, ela é a coluna. Porque ela era a que colocava a filha para orar. Então, você que é a coluna, você que está sempre orando, talvez existam pessoas na sua casa, para quem eu estou falando aqui, que ora também, mas não ora tão fiel como você ora. Então, você é a coluna. A coluna da família é aquela pessoa que não quebra a oração. É aquela pessoa que mais ora. Aquela pessoa que está ali. que se alguém deixar de orar, ele vai estar orando, ela vai estar orando. Você é a coluna. Você é a coluna. E a fúria do inimigo com você é por causa disso. Porque, veja, a fúria de Jó, quando Deus falou assim, toca nele, mas poupe a vida. A Bíblia diz que o inimigo saiu dali e colocou já tumores malignos em Jó. O inimigo não esperou uma hora depois. A Bíblia diz que saindo dali feriu Satanás a Jó com tumores malignos, desde o alto da cabeça à planta dos pés. A Bíblia vai dizer assim, não havia no corpo de Jó um lugar sã. Ou seja, o inimigo colocou tumor, que Deus nos livre e nos guarde, do alto da cabeça até à planta dos pés, o inimigo tocou com enfermidade em Jó. Imagine, existe um trecho na Bíblia que Jó diz o meu hálito é insuportável para os meus criados. A Bíblia fala criados, mas é como se fossem as pessoas que trabalhavam para ele. O meu hálito, Jó ficou podre por dentro e por fora. Por quê? Porque Jó era a coluna. E quando eu estou falando aqui, eu vejo uma fúria. uma fúria do inimigo. O inimigo olha para... Eu estou todo arrepiado aqui, não sei se dá para você ver. O inimigo olha para você e diz assim, ela está de pé ainda. Era para ela ter caído na metade do ano, chegou no final, ela está de pé. E quando eu estou falando aqui, o Senhor está falando do meu coração como profeta. Existe obra de maldição, eu estou dizendo feitiço, estou me referindo a feitiço, que foi feito contra pessoas que estão me assistindo e que não tocou, que não tocou, que foi feito para virar a cabeça do homem, não tocou, porque uma mulher de oração é coluna. Uma mulher de oração é coluna. Você entende o que eu estou falando? Você está me entendendo? Tem gente se arrepiando aí. Não deixe de orar com cansaço ou sem cansaço. Não deixe de orar, não deixe de buscar. É uma guerra espiritual. Entenda que nós estamos travando uma guerra, uma batalha espiritual. Fortaleça-se em Deus. Ore. Ore, busque a Deus. Dê ouvido a todos os direcionamentos. Dê ouvido a todos os direcionamentos que eu estou entregando aqui. Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai entrar com providência. Eu não sei se vai ser o testemunho que eu vou colocar agora. Uma ovelha, porque eu recebi vários testemunhos, uma ovelha que disse que tinha um caroço, um caroço que tinha que pagar, se não me engano, mil reais para fazer uma cirurgia. Ela não tinha. E ela fez um propósito aqui. Eu lembro qual foi o propósito da água, que eu consagrei água, representando a palavra de Namã. Ela disse, dormi com o caroço, acordei sem o caroço. Deus curou ela. Ainda livrou ela de gastar mil reais que ela não tinha para pagar a cirurgia. Eu estou falando para as ovelhas para fazer. Isso não é quem está aqui pela primeira vez, que não sabe, que não conhece. Eu nem quero que você faça. É para quem já é minha ovelha, está debaixo dos meus direcionamentos. Faça o propósito profético pela sua vida. Muito mais tem Deus para te dar, até porque isso é uma coisa mínima. Isso é algo mínimo. Isso é algo mínimo e você sabe disso. Tem gente que está me assistindo aqui que muito mais inimigos já tirou, você já perdeu. É verdade ou não é? Então, faça tudo que eu estou te falando. Deus vai entrar com providência. A minha intenção aqui não é falar de religião. Eu não falo de religião aqui. A minha intenção é falar aqui de Deus. para você te levar até Deus. Se eu falar para você, ovelha, faz isso aqui, faz um propósito de oração tal hora. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou profeta, eu sirvo a Deus desde os meus 15 anos de idade. Hoje eu vou fazer, vou fazer hoje não, esse ano que vem, 40 anos. Olha quanto tempo eu prego e eu sirvo a Deus. De 15 para 40. Então, eu sei o que eu estou falando. Deus já me usou muito aqui, vai me usar muito na vida de vocês ainda. Então, eu vim aqui trazer um direcionamento para todas as ovelhas, mas principalmente para você que é a coluna, para você que Deus levantou para orar. Você sente que a responsabilidade de orar, de cuidar da família, a oração é sua. Então, busque a Deus, vigie, não deixe o desânimo, porque o desânimo é uma das setas que o inimigo usa para travar alguém que é coluna. Quando eu estou falando aqui, Deus está indo ao seu encontro para te fortalecer. Minha oração hoje, minha oração hoje, nessa madrugada, para quem está ao vivo aqui, meia-noite, 18, os primeiros 18 minutos do mês de novembro, minha oração, eu vou convidar a Deus para ser Jeová, na tua vida, na tua casa. Você crê, eu já vou orar o Salmo 91. Antes, eu vou ouvir aqui com você dois testemunhos. Vamos ouvir? Benção. Benção. Chama a benção. Você sabia disso? Então, sempre que eu colocar um testemunho aqui, ouça. E ouça com fé, porque isso vai trazer vitória para a sua vida também. E o testemunho glorifica a Deus. Se você quiser mandar seu testemunho, daqui a pouco eu vou falar o número, tá? Do WhatsApp. Vamos ouvir aqui. Bom dia, meu bispo Leonardo. Eu me chamo Ana Cláudia, moro aqui em Pernambuco. Pernambuco? Já faz três anos que eu sou sua ovelha. Amém. Faço parte do outro ministério, mas sou sua ovelha. Acompanho todas as suas orações, né? Pela manhã de cinco horas, à noite, às dezoito horas e à meia-noite. Olha aí. Fiz a campanha de Daniel, né? no propósito para que o senhor abrisse a porta para meu filho e quando foi no dia um de setembro, né? Que o senhor falou no final de agosto sobre a oferta, né? A oferta em tecedora. E fiz a minha no dia um e quando foi no dia dois eu fiz a oferta em tecedora para os meus filhos. Tenho dois filhos já de maior, né? pedi a Deus com fé para que o senhor abrisse as portas para meu filho. Foi quando começou a campanha da meia-noite. Apresentei a carteira de trabalho deles e quando foi na semana que eu fiz a oferta em tecedora, o senhor abriu as portas para meus dois filhos. Estou de posse de vitória. Os dois juntos. Agradeço a Deus pela tua vida, né? Pelo teu ministério. Amém, minha ovelha querida. E que o senhor continue te ajudando nessa força, né? Para que o senhor venha te abençoar cada dia mais. Amém. Pelo senhor estar aí de pé e nos ajudando em oração. Amém, minha ovelha querida. Amém. Obrigado pelo carinho, viu? Que testemunho, viu? Ela fez pelos dois filhos e os dois começaram a trabalhar. Deus é fiel. Mais um. Bom dia, meu bispo. Meu nome é Catiene. Sou de BH, Minas Gerais. Eu queria contar meu testemunho para o senhor. Eu tenho 35 anos. Eu nunca consegui um emprego de carteira assinada e para a honra e glória do senhor através das suas orações, bispo, da rotina espiritual. Eu consegui um emprego de carteira assinada. Meu telefone tocou hoje e eu fui chamada para trabalhar nessa campanha do Salmo 23 e também na campanha de Daniel. Eu fui liberta do vício do cigarro. Eu já fumava há 10 anos. Nossa. Para a honra e glória de Deus. Muito obrigada, bispo. Jesus abençoe cada vez mais a sua vida. Mais de 30 anos. Obrigada, meu profeta. Ela tinha 35 anos e ela nunca tinha trabalhado. Olha aí. E Deus abriu a porta. Deus é fé. Último para nós orarmos. Rapaz, bispo. Eu sou daqui de Catu, próximo a Salvador. Comecei a lhe seguir. Mesmo sendo evangélica, muitos problemas de saúde, muitas mesmo e comecei a te seguir. E nesse que eu comecei a te seguir, entrei na campanha de Daniel, entrei na campanha de Namã. Tinha um caroço no meu olho que ia ter que pagar mil reais porque não estava fazendo pelo SUS. Sou uma senhora de 62 anos, viúva, não tinha condições e fiz a campanha e lavei meu rosto com esta água e ela foi ungida pelo Senhor e eu agradeço a Deus. Quando eu acordei, Jesus tinha operado e o caroço do olho sumiu e não paguei mais nada. Então, quero agradecer a Deus. Tenho muito a vontade de te conhecer. Vá onde eu estiver, ovelha querida, vá me dar um abraço quando eu fizer culto em Salvador, vá me dar um abraço, viu? Eu vou dar um abraço na senhora. É muito forte, né? Ela estava com um caroço que tinha que fazer uma cirurgia que era mil reais. Ela não tinha o dinheiro. Eu lembro que eu fiz uma campanha, eu lembro dessa campanha de Namã e ela lavou os olhos, dormiu quando acordou, o caroço tinha desaparecido. Só Deus é capaz de fazer isso. Deus para ela foi Jeová Rafá, o Deus que cura. Muito, muito forte. Falando Jeová Rafá, durante o dia, hoje durante o dia já, na verdade vai ser hoje à noite, 20 horas, eu vou estar colocando senha para as ovelhas de São Paulo, retirar a senha para nessa terça-feira eu estou enviando duas mil e quinhentas toalhas Jeová Rafá para as ovelhas de São Paulo para pegar em terça-feira. Então, hoje durante a noite, 20 horas, eu vou colocar a senha lá no meu Instagram, retire e vai buscar sua toalha Jeová Rafá. Eu já entreguei a toalha Jeová Rafá em Salvador, para muitas ovelhas em Salvador, eu acho que eu já entreguei em Feira de Santana também, entreguei em Aracaju também e vou entregar, vou me enviar, tá lá, vou mandar para o Bispo Kleber enviar para vocês, entregar para vocês. Fica atento no meu Instagram durante o dia inteiro que eu vou colocar a senha para você retirar, você que é de São Paulo, tá bom, minha ovelha querida? Deixa a água aí agora porque eu já vou orar, deixa a água aí porque eu já vou orar e deixa tudo que representa a sua vida financeira aí. Eu vou orar agora. Convidarei a Deus para ser Jeová Jiré, Deus de providência na tua vida. Vou colocar o fundo de oração aqui. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nos primeiros minutos desse mês que se inicia, Pai, Pai, eu quero pedir a ti que tu sejas Jeová Jiré na vida do teu filho, na vida da tua filha, que meu Deus a prosperidade, a fartura, a dupla honra venha sobre esta vida. Pai, quantos testemunhos, quantos testemunhos estão sendo enviados de pessoas, filhos e filhas do Senhor do Brasil inteiro e até de outros países que o Senhor tem operado através desta oração da meia-noite e eu quero profetizar que todos que estão me acompanhando agora ao vivo e quem me acompanhar em outro momento, em outro horário, acompanhar esta oração que recebam a bênção de Jeová Jiré, que todo ser de trevas, de amarração, de inveja, olho grande, caia por terra, bate em retirada, não prevaleça, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, libera as causas na justiça, abre portas, Senhor, faz, meu Deus, o milagre do Senhor na vida de cada um deles, aqueles que estão endividados, entra com providência para que consiga pagar as dívidas, aqueles, meu Pai, que estão com dinheiro para receber, dá a condição e traz essas pessoas para pagar suas dívidas, Pai, para o teu filho para a tua filha, em nome do Senhor Jesus, levante-o onde suas mãos assim, fecha os teus olhos e ore assim comigo com muita fé, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, pegue agora o copo d'água, levante para o céu, feche os teus olhos e ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, ovelha querida beba desta água agora, beba desta água em nome do Senhor Jesus, pronto, vou dar aqui o fundo, beba desta água quase meia-noite e meia para quem está ao vivo mas hoje como a primeira oração da meia-noite normalmente eu não estou mais orando quase 30 minutos na oração da meia-noite mas hoje como é a primeira do mês eu precisava ministrar, orar, declarar sua vitória hoje era necessário e eu sei que você gosta e eu sei que te abençoa amém 5 da manhã você vai estar comigo acorda cedo para ouvir a primeira oração do dia do mês amém vamos começar a campanha mãos abençoadas família protegida e bens multiplicados não esqueça de me seguir no Instagram durante o dia olhar meus stories tá eu quero que você agora compartilhe com o máximo de pessoas que você puder tá bom ovelha querida te amo viu 5 da manhã estaremos juntos que Deus e os céus te guardem que Jeová Jiré te abençoe que Deus e os céus